Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, pra mim é sempre um momento muito especial esse em que eu posso estar aqui com você falando sobre os temas mais diversos e fazendo diferença pro nosso dia a dia. No programa de hoje a gente volta a falar sobre educação, que é um tema sempre muito especial e que pode nos ajudar de verdade dentro e fora de sala de aula. Nós vamos falar hoje sobre o ensino educativo, porque na verdade muitos professores eles têm trocado os métodos tradicionais de ensino por métodos que sejam mais criativos capazes de produzir maior interatividade dos alunos dentro do ambiente escolar trazendo aulas que sejam mais proveitosas, aulas mais dinâmicas e sem dúvida nenhuma quem ganha com isso é o processo de ensino-aprendizagem. No Cabeça pra Cima de hoje nós queremos falar com você e trazer informações concretas sobre ensino criativo. Começamos com o nosso informativo. Um dos grandes desafios da educação é tornar os estudos atrativos para os alunos. Por isso, trabalhar a criatividade é uma forma de deixar qualquer aula mais dinâmica e proveitosa. E isso incentiva os estudantes a participar com maior dedicação. Cuidar de uma horta ou ensinar jogos de tabuleiro para estimular a concentração e o raciocínio. Ou ainda, simular situações de debates. Esses são exemplos do ensino criativo. Essa tendência educacional é uma forma de fazer com que os alunos busquem o conhecimento, façam descobertas, identifiquem elementos fundamentais para se comprovar as teorias e os conteúdos escolares. A visão de educação mudou muito. E os professores não são mais vistos como os detentores do saber, mas sim como aqueles que promovem situações de circulação do conhecimento dentro da sala de aula. Pois é, né gente? A gente fala sobre o ensino criativo, fala sobre o papel do professor. Um papel que, na verdade, ele tem mudado, não sei se necessariamente mudado, mas sido melhor entendido ao longo do tempo. Muitas vezes a gente pensa que o ensino criativo é algo que só pode ser feito, por exemplo, em escolas públicas, porque as nossas escolas particulares, desculpa, porque nas nossas escolas públicas, aí a gente vai começar a pensar numa série de limitações. Mas hoje, a gente quer aqui refletir sobre o ensino criativo. Como ele acontece? Quais são as possibilidades? Será que qualquer professor pode superar a barreira do método tradicional e partir para um ensino mais criativo? Vamos ver. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Roberto Oliveira Ferreira. Ele que é professor de música e também pedagogo. Prazer enorme ter você de novo aqui com a gente. Satisfação toda minha. É isso aí, né? Para falar sobre ensino criativo, você que tem aí praticado, tem aí colocado em prática esse processo de ensino criativo? Ah, sim. É minha vida. É, não é? Não tem como seguir por outro caminho, né? Que bacana. Quero já já conhecer, então, a tua experiência. Antes, apresento para vocês a Fernanda de Barcelos. Fernanda, que é mestre em educação, também psicopedagoga. Uma delícia ter você de volta com a gente. Obrigada. Igualmente. Isso aí, né? Você que também escolhe aí a educação, o ensino, né? É como uma missão de vida, né, Fernanda? Sim. Eu nasci professora. O diploma foi consequência. São 21 anos já e, assim, não me vejo fazendo outra coisa. Isso é muito bom. Na verdade, eu acho que é isso, né? Ser professora, e aqui eu não estou falando de nenhum estágio, né? Se é professor de ensino inicial, né? Se é o ensino superior, etc. Ser professor é uma missão. Há que se ter vocação de verdade, né? Porque é como um bom semeador, né? O professor é como um bom semeador. Ele está ali para fazer um cultivo e fazer aquela plantinha. Você usou o termo que eu gosto de usar, ser professor. Não é estar professor, não, sabe? Que o ser professor é ser mesmo, de verdade, sempre. A cada dia, dia e noite. Que o professor, ele não para, a cabeça dele não para. Só se ele for mesmo se desligar para a natureza. Mas, naquele momento, ele está fazendo alguma oficina que vai usar como professor, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham nesse ramo de televisão, que é muito impressionante. Aliás, assim, né? Eu estou pensando agora, né? Nessa história do foco, ramo de televisão. E tenho também pessoas vinculadas ao trabalho, por exemplo, em igreja. E que é muito incrível, porque quando a gente sai, quando a gente está fazendo alguma coisa, ou quando a gente está numa outra conversa, seja lá de o que for, que parece que eles não se desligam nunca, né? A gente fala de um assunto, aí já remete esse assunto para a televisão ou para a igreja. Vê alguma coisa e diz assim, isso aqui lá na TV, na programa, não sei o quê. Isso ali naquele trabalho, aqui para as crianças, não desliga nunca. E professor é meio que isso também, né? Onde está, parece que tudo serve como insumo para esse processo de ensino, aprendizagem, que uma coisa está ligada para a outra, né? A gente não consegue... Dá para falar de ensino sem falar de aprendizagem? Dá para pensar em ensino sem falar em aprendizagem? Nem desvincular do prazer. Quando você relata que está em algum lugar e aí começa algum assunto, aí isso remete já ao fazer da pessoa, que seja a televisão, seja lá na área da religião. Por que isso? Porque a pessoa ama. E quando a gente ama, a gente não esquece. Você esquece um grande amor quando você está no auge? Você não esquece. Então a gente, quando ama a nossa profissão, a gente tem ela como superior. Então tudo a gente pensa nela. E aí você fica 24 horas realmente pensando o que vai ser melhor para esse aluno. Nossa, eu tenho uma turma com 35 e nós estamos dentro da comunidade e a situação daquela comunidade é uma situação conflituosa. E aí eu não posso resolver a vida, eu não posso resolver a mãe que bate no pai, o pai que bate na mãe, a mãe que bate no filho, os tiroteios da comunidade. Eu não posso resolver. Mas o que eu, enquanto profissional da educação, enquanto professor, eu posso fazer, oferecer para esse aluno para que a vida dele dentro daquele ambiente seja melhor e assim eu propicio ele à aprendizagem. Porque se ele não tiver prazer, se ele não tiver imerso ali naquele ambiente, a mente dele vai entrar toda sorte de desgraça que ele já vive fora daquele ambiente. Então quando ele entra na escola, quando as pessoas falam assim, essa máxima, eu sempre me lembro dos trabalhos, quando eu comecei o magistério, as pessoas falavam assim, olha, tem que deixar o problema lá do lado de fora. Impossível. Eu não acredito nisso. Você não consegue se desvincular, você é uma pessoa só, você não vai... Ah, eu sou a Fernanda, pessoa, né, normal, cidadã física, pessoa física, ela fica do portão da escola para fora e aí a pessoa, a Fernanda, que entra naquele portão, se transforma. Não existe isso, você é a mesma. Só que você tem que saber onde você vai mexer para você propiciar. Qual é a nossa função dentro da escola? Ser um instrumento para que aquele aluno consiga aprender conteúdos curriculares, conteúdos de vida, que infelizmente hoje ficou a cargo da escola também. Por quê? Por toda a questão da sociedade. Mas aí a gente vai desmembrando ao longo. É isso aí, é isso aí. Quer falar? Confúcio dizia, quando você trabalha com amor, por toda uma vida, você chegará à conclusão de que você não trabalhou uma vida inteira. Então você ou trabalha com amor, com vocação, vocação a dar do aquilo, ou você vai ser infeliz a vida toda. Eu acredito muito nisso. A gente encontra pelo caminho de todas as profissões, aquele que trabalhou por vocação e aquele por indicação. Ele está ali pelo dinheiro, por causa do papai, do padrinho, etc. Graças a Deus, eu trabalho por vocação, eu trabalho por amor. E isso cria toda essa empatia, esse mundo no meu trabalho. Desde a semana passada eu estou lá. Eu fiz uns desfiles com a banda, mês de setembro, e o entorno está todo em guerra. Lá em Antares, ali, Roulas, aquela minha área ali do Três Pontes, seis, sete mil crianças sem aula. E eu já dizia lá no camarim que eu estou com saudade das crianças. E as crianças mandam mensagem, quando é que o senhor vem? Pois é, é incrível, né? Porque elas estão pedindo a escola. E, na verdade, quando a escola é boa, as crianças pedem a escola. Elas querem. Gente, eu queria lembrar para vocês que o Roberto, ele ficou assim, famoso, né? Aí, porque ele foi, ele teve uma iniciativa bacana de ir no meio de um tiroteio aqui numa favela do Rio de Janeiro. Ele estava no ambiente de sala de aula e ele começou a cantar com as crianças, né? Ele conseguiu trazer as crianças para um ambiente mais calmo, fazê-las passar por aquele momento de tiroteio com música, né? E você é professor de música, né? De música, educação musical. Educação musical e tem usado isso de uma forma criativa para fazer isso, né? Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem dessas crianças em comunidades. A escola pública, ela tem mais dificuldade de trabalhar com ensino criativo do que escolas particulares? Isso é mito ou isso é verdade? Isso é um mito. Porque a criatividade, ela não está no material. A criatividade está em nós. A gente é que trabalha toda essa criatividade. Eu conheço um professor de educação física que, em meio à falta de materiais, ele usava, ele fazia, confeccionava bolas com meias para os alunos. Então, assim, onde está? Se fosse uma outra pessoa, aí eu não tenho material. Aí ia ficar batendo o pé, né? Assoviando, esperando o dia que a bola fosse cair do céu. E aí, daí está a criatividade. E hoje em dia, conforme a gente tem noção, os tempos mudaram e o ensino não pode ser como foi no nosso tempo. Em que nós tínhamos famílias, onde a família era estruturada, onde a comunidade, os conflitos nas comunidades não eram tão agressivos como estão hoje. E aí a gente não tem mais como ter um ensino tradicional. E com relação a essa diferença entre o público e o privado. Eu fui coordenadora dentro da psicopedagogia de uma grande rede aqui no Rio de Janeiro, que vai desde a educação infantil até a pós-graduação. Ou seja, pega ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e graduação, né? Ensino superior. E assim, era uma grande rede privada. Lá era melhor do que as nossas escolas municipais. Eu tenho 21 anos de município. Eu tenho total, assim, plena firmeza para te dizer que não. A diferença é o profissional, a diferença é o professor. Porque na escola privada você tem muito material, mas se a pessoa não sabe utilizar, para quê? Do que adianta? Na escola pública, a minha vida inteira em escola de comunidade, são 17 anos em comunidades pesadas aqui do Rio, né? Vila Cruzeiro, Maré, Rocinha. Passei lá pela décima crê também. E a gente vê trabalhos belíssimos, como o Roberto, né? E como tantos outros que a gente vê todos os dias. Eu mesma ainda estou em escola, né? Voltei para a escola e vejo coisas lindas na minha escola acontecerem. Quero já conhecer também essas coisas lindas, tá? Antes, queria saber do Roberto. Roberto, o que é ser criativo em sala de aula e qual a importância do professor ser criativo no contexto de hoje, das nossas escolas? Eu queria ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso, mas não acho que vai ter um outro bloco mais. Isso, claro. O ser criativo está realmente no criativo. É você ter aquela empatia do momento, aquele feeling do momento. E aconteceu isso comigo, mas eu já tinha, sobre o tiroteio, eu já tinha uma previsão. Eu olhava aquele corredor da escola, muito limpinho, lá do CIEP, Roberto Morena. Falei, uma hora eu vou ter que correr para esse corredor aqui. E houve esse momento, um tiroteio muito intenso próximo. E a minha preocupação comigo e com as crianças, eu corri para o corredor. Sentem-se aí, eu puxei uma cadeira e vamos cantar. E já havia feito isso em outras ocasiões, mas ali foi prazeroso, porque o corredor é limpo. E ali a professora, então, filmou e eu faço isso sempre. Sempre que eu percebo esse perigo. A Fernanda estava falando do professor de educação física, já vimos, a gente vê sempre fazer isso. É esse feeling que ele tem de fazer a bola de pano, de meia. Eu entrei no Antares em 2003 e encontrei a escola muito feia e toda desorganizada, com marcas de tiro, suja, etc. Já contei essa história aqui. E fui procurar algum instrumento. Tinha um violão quebrado ao meio e mais nada naquela escola. Então, eu peguei aquele violão, levei para o luthier, consertei aquele violão e eu passei a levar instrumentos para despertar, que nós vamos falar sobre isso. Nos alunos, a musicalidade. E daí, há um ano, já em 2004, eu tinha uma orquestra de flautas formada, com chucalho, feito por mim e pelos alunos. Os ganzais também, né? E aqueles instrumentos com material. Inclusive, um avô de um aluno fez um triângulo, que não funcionou bem, mas foi um triângulo. Com ferro e construção. E aí, o triângulo. E o aluno chegou lá com o triângulo. Então, eu despertei nele essa vontade de fazer o instrumento. Então, está ali nasceu a orquestra. Para completar esse raciocínio. Quando nós fizemos a apresentação para os professores, os alunos lá, não gostam de usar tênis, de chinelo e camisa. Então, os professores ficaram muito emocionados com a flautinha de 1,99 na época. Hoje, ela custa também 2 reais. E eu adaptei as músicas naquelas flautas, para aquelas flautas. E os professores se emocionaram com o concerto que foi feito naquele momento, músicas clássicas. E ali, eles apadrinharam os alunos com a flauta importada. Pois é, a gente vê aí todo um contexto de frente a qualquer situação. A gente poder, em vez de dizer não dá, a gente poder dizer assim, como é que dá? O que é que eu posso fazer para dar? E aí, usar a criatividade. Encontrar caminhos. Encontrar caminhos. Usar os próprios alunos, usar a própria comunidade, no sentido de paz, etc. Para fazer acontecer. Eu vou para o intervalo. Já preciso fazer essa minha primeira paradinha. Mas a gente volta já, já. Eu ainda queria transitar por essa pergunta da importância. Do diferencial que podem significar os métodos criativos dentro da sala de aula. Às vezes, a gente pensa assim, numa matéria como música, talvez seja mais fácil. Mas é possível ser criativo em matérias como história, geografia, ciência, etc. também? Vamos para o intervalo. A gente volta já. Ensino criativo, né? A gente falando aqui hoje sobre esse tema, porque a gente tem visto. É interessante, a gente até já tratou disso aqui no Cabeça para Cima, porque, por exemplo, professores de cursinhos que estão preparando o pessoal para pré-vestibular, para vestibular, etc., os cursinhos pré-vestibulares, normalmente esses professores, eles saem do quadrado, saem da caixinha e começam a inventar métodos absolutamente distintos para fazer os alunos aprenderem ou pelo menos a memorizarem um monte de informações ali para aquele momento do vestibular, né? E nas nossas escolas, o que é conceitualmente um professor ser criativo e qual a importância dessa criatividade, especialmente nos tempos atuais, quando a gente tem a concorrência da internet, quando a gente tem a concorrência de tantos meios facilitadores de informação? Justamente por conta dessa globalização, desse excesso de informação que o aluno tem, o professor, ele precisa saber gerir essa tecnologia, toda essa quantidade de informações. O ensino tradicional, onde o professor, né, tinha, era o detentor do saber e só ele, tinha, né, os alunos como parâmetro para receber esse conhecimento, era num outro momento em que não havia todo esse fervor tecnológico. Hoje em dia, nós temos os alunos que sabem conteúdo muito além, muitas vezes, da gente, porque a gente acaba se especializando em muitas coisas, o leque se abre muito e o aluno, ele se especializa em determinado tema que ele tem interesse e ele se aprofunda, coisa que a gente, muitas vezes, na faculdade, a gente não teve tempo para isso, né? Assim, voltando um pouquinho para trás, né, porque é a minha praia, mas a gente tem que ir lá na base, como eu já falei, a base familiar para a questão da aprendizagem do aluno, ela é necessária e a base para um professor criativo, ela deveria começar na universidade. Porém, o que que acontece hoje? Os nossos professores hoje ainda são formados conforme os professores foram formados em 40, em 30, em 50. E o que que mudou? Quer dizer, aqui, para a gente dar ponta para o ensino fundamental, a gente tem um público totalmente diferenciado e a formação. Por que que a formação continua a mesma para um aluno perfeitinho, que cabe dentro da forminha? A gente não tem mais isso. A gente tem um aluno que questiona, um aluno que participa, que ele deixa tudo isso, né, não permite com que o professor fique, ah, ó céus, ó vida, não existe mais. Existe, existe. Porque a gente sabe que toda escola tem, né, Roberto? Aquele que fica esperando a morte, né, chegar. A pessoa, assim, está esperando a aposentadoria. Gente, com sentido, né? E nós temos, graças a Deus, a grande maioria que vê. Não, aquilo que eu aprendi na faculdade só serviu para lá. Como que eu vou fazer o meu aluno ter prazer? É a questão do ensino significativo, o ensino criativo. Como que você vai dar significado àquilo que você está passando se você passa de uma forma, ah, gente, o Dom Pedro chegou no Brasil. Gente, não existe. Não faz sentido, né? Não existe, não faz sentido. Primeiro que ele não tem na cabeça dele instrumentos de cultura, né, antecedentes para que ele chegue àquela abstração. E aí, como ele vai criar? Não pode, ele tem que experimentar, ele tem que vivenciar, ele tem que estar numa roda, assim, ele tem que estar experimentando. Não adianta ensino que seja mais castrador, que seja... Gente, abre a página 34 e vamos começar a ler? E vamos ler com aquela voz pausada? Não existe mais isso. E até fazer as conexões, né, dessa história com uma realidade atual para as pessoas terem interesse, porque senão, muitas vezes o aluno diz assim, mas o que me interessa saber lá sobre o Dom Pedro, essa coisa toda? Ele não tem noção do sentido daquilo. Exatamente. O que eu trabalho muito na escola, com os meus professores, porque aí você trabalha com base. O professor, ele foi criado, né, ele foi construído para passar o conhecimento bruto. E aí eles ficam com dificuldade de pensar dessa forma criativa, né, de ter esse tino, como que é a construção. Eu, como sou psicopedagoga, eu tenho noção de que para o aluno construir algo novo, ele tem que ter uma base antecedente, né? Ninguém sai multiplicando por dois algarismos sem saber a multiplicação, sem saber o que leva a multiplicação, é a soma de parcelas iguais. Ou seja, né, vem de lá da base, vem lá da educação infantil, que você aprende um mais um, dois. E lá na frente você vai aprender a multiplicar. Então eu falo muito isso, gente. Dom João, qual a importância? Para ele, para o aluno. O que você quer com o Dom João? Você vai fazer um aporte com o que está acontecendo hoje? O que que Dom João lá atrás, em 1500, nem a vinda da família imperial. O que que isso ainda se reflete hoje? Porque o aluno assiste televisão, ele vê o que está acontecendo no país. Eu queria só colocar aqui uma questão. Ser criativo é um dom. Sim. No mundo da música, por exemplo, você encontra o cara que toca o violão, o músico que canta, o músico que faz o arranjo. Agora, você encontra músicos por aí que há 50 anos estão tocando violão, estão tocando 40 anos de violão e não conseguem compor. Então, a composição é um dom à parte, como fazer o arranjo, né? Eu quero entrar nas palavras da Fernanda acrescentando o seguinte, o professor, eu sempre falo isso, ele tem que ser um despertador. despertador de vocações. Eu chego dentro de aula, dentro da sala de aula, em qualquer que seja a turma, eu estou vendo ali 30, 40 potenciais. Então, eu tenho para mim que ali tem o arquiteto, tem o professor, ali tem o encanador, ali tem o engenheiro, ali tem o físico, ali tem o médico, o advogado, não sei. Então, cabe a mim, ao longo da minha história, 35 anos de magistério, eu venho trabalhando isso. E eu li um livro de um fisiologista, pedagogo, cientista, né? Walter Herald. E eu fiquei fascinado já li esse livro várias vezes para entender. E até hoje, acho que eu não entendi as palavras que ele realmente quer colocar ali. E ele me fez colocar na minha cabeça esse professor despertador. Então, eu chego dentro de sala com várias armas. E eu dou esse conselho para os meus colegas de trabalho. Eu chego dentro de sala de aula, do nada, eu faço aqui assim. Crianças, vamos brincar de paraquedas. Essa brincadeira aí é ótima. E eu pego um boneco. Como é que se faz isso, professor? Eu não sei, naquele momento eu estou ensinando um pouco de matemática, um pouco de física, um pouco de desenho. Tá? Então, esses dias eu cheguei numa turma do Peja e os alunos, professor, numa sexta-feira à noite, nós não queremos aula de música, não. Eu falei, vocês querem aula de quê? Ah, professor, inventa uma aula aí. Eu falei, então vamos uma aula de matemática. Professor, matemática? Não, mas a matemática é fácil. Aí comecei aquelas charadinhas que a gente já aprende de coisa séria, de barra ou de mesa e, né, coloca meia dúzia de bolinha e tal, aquelas coisas, duas balanças e aquela aula fluiu e não falei nada de música e nós aprendemos de matemática, eles fizeram umas questões para mim, eu acertei e as que eu fiz para eles não acertaram. Mas você que era professor e os alunos estavam te ensinando, fazendo questão para você, como pode? Mas, professor, é como eu falei da outra vez, isso não é aula de música, eu falei, ué, do que a música não pode falar? Então, para completar esse quadro, nós temos um tempinho, agora... Esquece o tempo, deixa o tempo comigo. Obrigado. Gente, o Brasil todo agora vai aprender música, em dois minutos, eu acho. Olha só, entrando no ensino criativo, nós sabemos, deixa eu firmar aqui, nós temos aqui o pentagrama, tá? E temos onde moram as notas musicais, olha, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. No pentagrama, tá? Na primeira linha adicional, lá embaixo, é o dó. Depois, no espaço, é ré. Na primeira linha do pentagrama, mi, fá, sol. Muito bem. Aí, você vai fazer um estudo, você vê que as notas que estão nas linhas é mi, sol, si, ré, fá. E as notas que estão nos espaços é fá, lá, dó, mi. Perfeito? Mi, sol, si, ré, fá. E no espaço, fá, lá, dó, mi. Pronto. Fecha isso aqui, tá no quadro. Vamos pra mão. A nossa mão é um pentagrama. Vamos lá. Pentagrama. Então, eu descubro que nas notas que estão nas linhas, mi, sol, si, ré, fá. E as notas que estão nos espaços, fá, lá, dó, mi. Então, eu peço para os alunos decorarem uma frase. Meu sol se refaz quando falam de mim. Repita comigo. Meu sol se refaz quando falam de mim. Joia! Isso tá na mão, olha aqui. meu sol se refaz quando falam de mim. Que bacana! Que bacana! Então, eu passo a estudar as notas musicais. Mi, sol, si, ré, fá. Meu sol se refaz. Falam de mim. Então, que nota que está no segundo espaço? Falam, é lá. Que nota que está na terceira linha? Meu sol, si. Então, aqui está um exemplo, tá? Para entrar no mérito da nossa questão, do ensino criativo. Verdade. E aí, o professor tem que fazer uma pesquisa, fazer uma reflexão e descobre, de repente, alguma coisa. E dá significado a coisa. E dá significado a coisa. Porque não é só dó, rem, e faz só lacie. E daí? E como que eu vou decorar? Eu vou decorar isso só por isso? É igual o mecanismo da tabuada, voltando. na nossa época, alguém pensava como era que acontecia o processo para montar uma tabuada? Não. Era assim, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e ficava 2, 4, 6, 8, 10. Decorando, decorando, você não pensava. Qual o processo antecedente para chegar àquilo? 2 vezes o número 2. Então, 2 e o 2. Só que qual é a operação? De soma, então 2 mais 2 é igual a 4. Depois eu quero falar sobre isso. Então, você tem que ter essa noção, é significado, eu ensinei agora uma professora. Você entende o processo, não é? Quando você entende, você deixa de ser um papagaio. Você consegue aplicar aquilo para qualquer situação. a diferença do antes, que a gente não questionava, para o hoje, para o aluno, que tem que pensar como o processo acontece. Celeste, quando você torna a aula fascinante, você conquista todo mundo. Eu sou o perito em festival de música, então, eu vou para um festival de música. Eu sempre ensino para os meus alunos, se você conquistar metade da plateia, você conquistou metade do festival. Então, eu faço música para o festival. A música que eu faço para mim, para determinado ambiente, eu vou tocar, é uma outra música. Claro que o festival é música de festival, música da galera. Então, é por isso, razão desses 20 e tantos troféus que eu tenho em festival de música. Verdade. Quer dizer, o que você acabou de dizer com essa frase, a música que eu faço para mim é diferente da que eu faço para o festival, também se aplica à sala de aula. A minha forma de aprender não é necessariamente a forma de aprender dos meus alunos. Então, quando eu estou tratando e pensando na aula que vai acontecer, eu tenho que estar preparada, inclusive, para chegar lá e de repente os alunos dizerem, a gente não quer ouvir nada de música hoje. Eu faço o quê? E aí, você tem que ter mecanismos de saída, alternativos, para lidar com o interesse daquele momento. Gente, olha só, eu sei que a essas alturas deve ter um monte de gente nos acompanhando, inclusive professores, e eles dizendo assim, tá bom, então vem para uma escola municipal, vem para uma escola X para vocês pegarem não sei quantos alunos, vocês terem que trabalhar fazendo não sei quantas jornadas seguidas, sem tempo de preparar aula, porque isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. Eu quero dizer para vocês que a gente não está desconhecendo nada disso, a gente sabe que hoje, né, a forma de ensino no Brasil não privilegia a capacitação do professor, a preparação desse professor, mas a gente também quer chamar atenção para o fato de que cada professor por si só, ele pode sim fazer uma diferença, muitas vezes, buscar sair do quadrado e poder mudar um pouco o rumo dessa prosa, né? cada um vai ter o seu jeito de ser, o que a gente está mostrando e falando aqui hoje é que é possível e acontece e a gente pode sim fazer essa diferença. Já preciso ir para o intervalo, a gente dá uma paradinha, mas volta já já. Vamos lá. Isso aí, né, gente? A gente falar sobre ensino criativo hoje, no nosso contexto de Brasil, é, na verdade, um desafio, um desafio enorme quando a gente sabe com todas as carências que a gente tem no nosso sistema educacional, a falta de recursos total para os professores trabalharem e mais do que nunca o professor tem que ser um despertador, né? Talvez, muitas vezes, ele até se desligar um pouco daquela obrigatoriedade da transmissão de conteúdo e se focar mais no ensinar a aprender, no, né? É, é, ensinar esse aluno a ir à luta, etc., para que ele descubra as informações e talvez seja isso que você, né? Eu fiquei pensando aí no professor despertador e no meu sol se refaz quando falam de mim, é muito bacana porque todos os alunos, eles podem, não tem um violão em casa, mas todos eles terão a mão, E tendo a mão, eles estarão com um recurso ali que eles podem aprender e se exercitar o tempo todo, né? Isso realmente é extraordinário. A ausência de meios nas escolas, por exemplo, elas estabelecem essa necessidade do professor ser criativa? Ah, promove uma ebulição ali, nossa, não tem nada, o instrumento que eu sou professor de música, o instrumento que eu gostaria de usar, que eu preciso usar, está quebrado. E agora, o que eu faço? Sento e espero a verba que a gente sabe que na nossa realidade que vem pouca e aí limpa a caixa d'água, tem N coisas dentro de uma escola para manutenção do espaço físico que muitas vezes não deixa chegar até o violão, não deixa chegar até a bola de educação física. Então, assim, a gente acaba ficando muito castrado pela questão do valor para manutenção dos prédios. E aí, o professor tem que parar, sentar, o que que, qual é a minha função aqui? O que que eu vou fazer? Eu não tenho material, eu vou sentar, vou reclamar, ou eu vou correr atrás e tentar construir algo com os nossos alunos, né? Nós temos uma professora, então, só para não fugir, né, que eu ia dar um exemplo de uma professora, mas antes de falar nela, é exatamente isso, a ocasião torna o professor criativo, porque a construção a gente não tem dentro da graduação, a gente não tem formação hoje, ainda, dentro do ensino superior, que contemple essa necessidade de hoje. A gente existe, né, existe um teórico Gardner, que fala sobre as inteligências múltiplas, que cada um de nós aprende de uma forma, por exemplo, eu amo música, a minha vida é música, então, assim, para cada pedaço da minha vida, eu tenho uma música que eu escuto e pum, aquilo ali bate para aquele momento, então, eu adoro. e a minha maior frustração é não saber tocar um violão, eu já comprei, já tentei, não consigo, isso não é para mim, eu tenho que ser somente ouvinte, não sou... Nós precisamos disso, nós precisamos do ouvinte. Pois é, cada um no seu quadrado, né, o meu quadrado não é esse, porém, eu tenho outro quadrado mais especial, que eu tenho esse dom, né, de observar o aluno, ver qual é a necessidade dele, sempre trabalhei em comunidade, numa época em que portaria de matrícula, ela não tinha assim, não vigorava, então, assim, ah, são 30 alunos no máximo da turma, não atendia 40 com crianças de educação infantil, muitas vezes, primeiro ano do ensino fundamental, que é a alfabetização, e o que eu tinha que fazer? Criar. Então, assim, tinha material? Não tinha. O que eu vou fazer? Muitas vezes, eu comprava, outras vezes, eu chamava os pais, pedia coisas, coisas, né, conforme o Roberto fala, de pedir apoio às famílias, e não é para comprar o violão, mas não, o que eu posso fazer? Um triângulo de ferro, o pai é serralheiro, e aí tem uma sobrinha ali? Então, assim, gente, eu estou precisando disso, disso, daquilo, o que vocês podem, do que vocês têm em casa, auxiliar, né, e até entre a escola mesmo, né, hoje a gente tem grupo de WhatsApp, que facilita pra caramba, então, assim, muitos colegas de outras escolas ajudam, ah, eu tenho sobrando um violão aqui, que ninguém usa, eu não tenho oficina de violão na minha escola, então, a gente troca muito isso, né, mas é a ocasião que vai te transformar em criativo, em criador, porque você não tem, então, o que você vai fazer? Vai sentar? Não. Então, você tem que começar a pensar, eu preciso ensinar determinado conteúdo, como que eu vou ensinar se eu não tenho os instrumentos ideais? Mas, como vocês já disseram, isso vai partir de cada um, porque a pessoa pode se paralisar, frente à inexistência de recursos, ou ela pode se superar, sair da caixinha e buscar alternativas. É mais fácil ser criativo quando se fala de música? E as outras matérias, aquelas matérias, né, mais complicadas, né, a história, a geografia, a química, a física, é mais complexo ser criativo nessas matérias? Cada um tem que buscar o recurso na sua matéria. Eu, na música, eu faço teatro, eu pego o violão, tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá, foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar, minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vamos me matricular. Enfim, essa música, que tem três atos, eu transformo em teatro. Então, ali, eu estou despertando o artista. E eu fiz teatro também, eu vejo crianças que, praticamente, já nasceram artistas. Elas conversam, dialogando, o personagem no olhar do outro. Então, vem a aluna, eu dialogo com ela, olha, filha, nós estamos passeando aqui na cidade grande e tudo, mas eu não gosto muito de cidade grande não, né, filha? As pessoas não cumprimentam as outras, e aí vem o texto, né? E tal, mas eu trouxe você aqui pra ver esse prédio aqui, onde o papai trabalhou. É, filha, foi um tempo de aflição, eram quatro conduções, o papai pegava pra vir aqui, trabalhava de domingo a domingo, papai, mas ficou bonito esse prédio, parabéns, papai! Aí veio o cidadão. E aí, rapaz, o que o senhor está olhando aqui? O senhor está aí desconfiado ou está querendo roubar? Está admirado ou está querendo roubar? Eu digo, ô meu amigo, eu estou aqui contando uma história pra minha filha, e tem história nenhuma pra contar aqui, não mete o pé, usando o diálogo deles. E aquele ato, depois vem o ato da escola, depois vem a igreja, onde o padre diz amém, lá o padre me deixa entrar, tem quermesse, tem novena, lá o padre me deixa entrar. Então, foi lá, foi lá, foi aqui, filha, que Cristo me disse, rapaz, deixa de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criei a terra, enchi os rios, fiz as serras, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. E aí você também está mexendo com a emoção, com o sentimento, com a poesia. Você mexe com tudo, e eu sou professor de música, e eu estou contando história, eu estou fazendo teatro, e olha o leque que o professor de história tem, para fazer teatro. Olha o leque que o professor de geografia tem, e ele sai, eu faço isso, eu filmo, alguns passeios meus, eu estou mostrando a natureza, eu estou mostrando geografia. Então, eu dizia antes, a importância do professor despertador, ele tem que se munir de várias disciplinas, na sua disciplina. Então, Celeste, é tanta coisa para falar, fascinante nesse tema, eu vejo os alunos com dificuldade na matemática, uma determinada turma. E eu lembro do meu tempo, lá no seminário em São Paulo, em Agudos, eu aprendi uma... Eu falei, gente, nós estávamos falando de recursos, de material. Olha o material aqui, eu tenho dez dedos, toco vários instrumentos, minha flota, meu violão, meu teclado, e ainda usa para matemática. Celeste, vê se você aprende mais essa. Olha só, até a tabuada, até cinco, é bem fácil de aprender. Eu digo para vocês, aprendem só até cinco, de seis para lá, está toda na mão. Bom, vamos lá, hein? Vamos ver. Olha só, gente, vamos transformar os dedos em números, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Seis, sete, oito, nove, dez. Aqui também. Seis, sete, oito, nove, dez. Então, me dê um branco. Eu não sei mais quanto que é oito vezes sete, que é uma... Ah, então eu vou pegar aqui, seis, sete, oito, vezes sete. Perfeito? Beleza, olha, gente. Seis, sete, oito vezes sete. Eu vou em cima e faço isso, dois vezes três, seis. Em cima eu sempre multiplico, seis. Aqui embaixo tudo vira dez, ó. Seis. Quantos dedos eu tenho embaixo? Cinco. Então, cinquenta e seis. E podemos fazer isso para todo o restante. Vamos lá. Seis vezes seis, está certo? Quanto que tem em cima para multiplicar? Quatro vezes quatro, dezesseis. Com mais vinte, trinta e seis. Vamos fazer nove vezes nove? Vamos lá. Que barato. Um vezes um, um. Oitenta e um. Então, eu tenho oito dedos aqui, ó. Oitenta e um. Então, eu tenho nove vezes sete? Eu não sei. Vamos ver? Três vezes um, três. Com mais sete, setenta e três. Então, fica esse exemplo. Vocês podem brincar com os dedos. Eis o nosso recurso. Na verdade, eu outro dia estava ouvindo de um cara que ele faz stand-up, etc. É um cômico, né? E ele estava falando isso. Que, na verdade, a criatividade é um movimento de atenção ao que está disponível no universo, né? Porque, de repente, você olha para um negócio e aí você diz assim, caramba, eu posso usar aquilo ali para fazer graça. Porque, de repente, as pessoas não sabem, né? E vai usar. Quer dizer, como você diz assim, de repente, o que a gente tem disponível ali, né? As mãos. E você começa numa brincadeira que você... Eu não sei se isso é ideia tua ou se você pegou de alguém. Mas que a gente começa a usar e ganha um instrumento, assim, magnífico para todas as questões, para todos os trabalhos e para ajudar. A gente percebe que nenhuma disciplina, ela é sozinha. Por isso o ensino interdisciplinar, que aqui no Brasil é difícil, as pessoas ainda não entenderam. Aí eu volto lá na base, né? Na formação do professor, que ainda é retrógrada, ainda não está compatível com a necessidade hoje. Você não tem como mais dar aula só de história. Você tem que dar aula de história, você puxar para a música. Qual era a música que tocava na época do Império? O que que tinha? Tinha CD? Tinha DVD? Tinha o quê? O que que acontecia? Quais as roupas que se usavam? Então, você usa. Você vai brincando com as disciplinas. O que que se jogava na época do Império? Tinha bola de basquete? Tinha badminton? Badminton? Tinha essas coisas? Qual eram os jogos na época do Imperador? Então, assim, nenhuma disciplina, ela é numa casinha fechada. Eu hoje só vou falar sobre física. De física, você tem que falar de matemática, você tem que falar de desenho, artes gráficas. Assim, um monte de coisa. E a gente tem que aprender a explorar isso. É você dar música, você puxar a matemática, você puxar a língua portuguesa. Porque na hora que você canta, você tem... É mute, né? Exatamente. Interdisciplinar, ela aí se cruza. Interdisciplinar, ela é mute. Na hora que a gente conseguir entender e trazer a educação escolar, o ensino para essa dimensão da interdisciplinaridade, a gente vai começar a torná-lo mais significativo para a vida. Porque, na verdade, o que a gente aprende na escola é para a vida, para ser aplicado na vida, no trabalho, nas coisas que a gente faz. E, às vezes, a escola fica tão distante disso, né? Porque a gente não consegue fazer ou estabelecer essa conexão e mostrar essa importância. A música, a gente aprende a música. Mas para que a gente aprende a música? Ou para ganhar dinheiro com ela, muitas vezes. Mas a gente vai ganhar dinheiro se a gente conseguir tocar o coração das pessoas, né? Com essa música. A gente aprende a música, muitas vezes, para satisfazer um desejo enorme, né? De saber tocar um instrumento. A gente aprende a música para louvar a Deus, para poder também, muitas vezes, ter um momento especial com cada um de nós, né? Gente, eu já tenho aqui para o meu último intervalo. Vou para o intervalo. Volto já já. Vamos lá. Uma coisa que é interessante é quando a gente chega assim, né? No final do programa e, de repente, o convidado diz assim, ah, eu tinha tanta coisa ainda para falar, tanta coisa, tanta coisa. Porque é, a gente tem que lidar com a nossa ansiedade e saber, a gente nunca vai esgotar os assuntos aqui, né? Que bom que a gente fica com muita coisa ainda para falar, né? Porque os assuntos não se esgotam e aí a gente pode fazer um outro programa ou podem as pessoas buscar formas de descobrir, né? A criatividade, se conectar com o mundo e perceber como ela pode se tornar mais criativa. Os nossos professores também. Uma pergunta que eu não quero deixar de fazer para você. Eu estava ouvindo outro dia que há uma tendência, não sei se ela vai evoluir para aí, mas há uma tendência de o governo federal querer centralizar a base do ensino, no formato base, né? Do ensino, partindo do governo federal para todo o país. E aí, isso deixaria, né? De que os municípios e os estados tivessem alguma liberdade de criar os seus formatos ou conteúdos específicos. Como é que você vê isso em termos da educação no Brasil? Você acha que isso é uma coisa possível, viável, isso melhora, piora a educação? Então, limita ou efetivamente nós precisamos de ter uma base nacional de ensino acima rígida? A base curricular nacional, ela existe, sempre existiu. O mínimo necessário para cada série, né? Para cada ano de escolaridade, ele é importante. Porque isso não foi feito do nada. Isso foi criado a partir de estudos, vários anos estudando. A necessidade com relação a teóricos, Piaget, Vigótica. Então, assim, o que uma pessoa de zero a dois anos é capaz de aprender de dois a seis? E por aí vai, né? E quais são as necessidades com relação ao mercado de trabalho? Porque a gente estuda para quê? Para a gente trabalhar lá no futuro. Então, essa base curricular mínima, mínima, preste atenção no mínimo, ela é útil. Agora, cristalizar, dar um formato para poder jogar a mesma coisa que nós ensinamos aqui no Sudeste para o pessoal lá do Norte, aí já é outra história. Por conta do tamanho do Brasil. Exatamente. As questões culturais, as necessidades. Até por questões, né? Tem estados que em determinados momentos o calendário escolar não pode seguir o mesmo que o nosso. As férias têm que ser distintas por conta da questão do tempo, então assim, da lavoura, então assim, clima. Então assim, é muita atenção. Muita atenção é um assunto para a gente estudar com muita cautela. Perfeito. Queridos, muitíssimo obrigada aí pelo tempo de vocês, pelas reflexões de vocês e pelo estímulo, né? De mostrar que é possível a gente ser criativo nas nossas escolas, apesar de todo o contexto de limitação que a gente reconhece muito bem no nosso país. E não tem jeito, né gente? A gente vai terminar o programa com boa música e, óbvio, com o Roberto aí tocando e cantando para a gente. Concluindo o nosso programa de hoje, então, eu vou fazer uma ludicidade aqui, tá? Vocês vão aprender comigo, eu vou cantar assim, ó. A natureza violentada e muda, precisa de ajuda. Então, uma das últimas ideias que eu tive nos últimos tempos é isso aqui, ó. Isso aqui em libras é a natureza. Vamos fazer aqui. A natureza, pode fazer, dona Celeste. A natureza. A natureza. Agora, violentada. Isso. São lágrimas, né? Uhum. E muda. Muda. Agora o pezinho, precisa de ajuda. De ajuda. Tá? Ó, dá um empurrãozinho. Assim. Ok. Então, a natureza violentada e muda, precisa de ajuda. Agora toca, senão meu tempo vai acabar. É fascinante os alunos, os surdos, cantando essa música. Né? E muda. A natureza violentada e muda, precisa de ajuda. A natureza violentada e muda, precisa de ajuda. A natureza violentada e muda, precisa de ajuda. Quando poluímos o solo, destruímos vidas no chão. Quando poluímos água, morremos de sede sem pão. Olha a aula de ciência, hein? O homem forte e inteligente pode fazer muito mais. Preservar, reciclar e ser consciente. Cultivar...